Olá, notários e registradores do Estado de Mato Grosso. Estamos iniciando os trabalhos, os cursos da Escola Mato Grosso de Notários e Registradores com intensa programação. Nós teremos um curso voltado para escreventes, outro curso voltado para titulares, sejam os que já estão atuando no Estado de Mato Grosso, ou esses que tomarão posse em breve. Nós já tivemos até a publicação da autória das delegações. Mas a gente começa realmente no mês de abril com o curso sobre grafotecnia e documentoscopia. Ele terá início no dia 19 de março, é um curso gravado, ficará numa plataforma disponível pelo período de um mês. O valor de inscrição é bastante módico, sendo R$ 70,00 para os associados, os funcionários, os associados, R$ 80,00 para notários e registradores que tomaram posse no Estado de Mato Grosso, e R$ 90,00 para quem não for associado ou então não seja notário e registrado para tomar posse neste concurso finalizado. É um curso bastante importante porque ele trata de questões que nós precisamos estar todos os dias atualizados. É um curso que nos permite identificar muitas fraudes, tanto em documentos como em assinaturas. E não obstante nós já termos tido cursos com o professor Gabriel, é importante que a gente se lembre que os fraudadores estão sempre além das técnicas que a gente conhece. Então, ter feito o curso uma vez no passado não significa que esse conhecimento não tenha que ser atualizado para identificar as novas formas que estão por aí de fraude, tanto em assinaturas quanto em documentos. Conto com a participação de vocês. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti